E aí, aqui é o Tal, e nesse vídeo a gente vai resolver junto um problema que acontece muito, que inclusive acontece comigo direto, que chega até a dar uma raiva, uma dor de cabeça, que é quando você tá gravando, cara, e do nada começa a dar uns cliques, umas piscadas na tela aí da sua câmera, e no fim você acaba perdendo o vídeo, fica tremulo, fica borrado, enfim, um desastre total. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver esse problema. Bora lá! Mas antes, lembra da troca que a gente tem, né? Você se inscreve nesse canal, e também nos acompanha lá no Instagram, né, cara? Que lá toda semana a gente posta conteúdo valioso, que com certeza vai te ajudar a resolver mais algum problema que tu tenha, mas também vai resolver muitas outras pessoas, então fica o convite aí, e do lado de cá eu vou te ajudar a solucionar o teu problema. Então, vamos fazer essa troca aí, fechou? E cara, vou te falar, eu já me aborreci, já perdi a paciência, já quis até desistir de quando eu tava gravando um vídeo como esse aqui, e, meu, ficou massa a gravação olhando aqui na telinha, né? Mas depois, quando você foi olhar, o vídeo tava um desastre, cara. Sério, chega a dar uma dor no coração, e eu tenho certeza que tu já passou por isso também, então, cara, vem cá, vem cá, me dá um abraço aqui, vem, me dá um abraço. Brincadeiras à parte, realmente dá uma dor de cabeça, mas tem solução. Mas antes de você conseguir solucionar isso, primeiro você precisa entender do porquê que isso acontece. Então, essas luzes piscando na tua tela, muitas vezes acontecem pelo quê? Por causa disso aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô sendo gravado agora por uma luz artificial, né? E, cara, legal, o vídeo fica mais bonito, né? De ser visto e tudo mais. Porém, a câmera acaba captando essa mudança de luz, e isso acaba ocasionando esses flicks. Calma, eu sei que é um pouquinho difícil de entender essa parte, mas pensa comigo o seguinte. Sabe aquelas TVs antigas? Aquelas TVs de tubo? Cara, eu amava aquelas TVs de tubo, porque eu cresci com elas. Mas, beleza, imagina que tu tem uma delas em casa hoje, e tu queira pegar um arquivo digital que tu gravou com o teu celular aqui pra transmitir na TV. Não vai fechar, cara. Isso aqui é um arquivo muito mais atual, pra uma coisa muito mais antiga. A taxa de atualização é diferente. Enfim, é diferente a iluminação. Conseguiu entender? É mais ou menos assim. Não fecha legal. A luz artificial não fecha legal. O correto é usar a luz natural. Mas nem sempre tu consegue usar uma luz natural, né? Como eu, por exemplo, aqui agora não consigo. Mas existe uma façanha aí que você pode colocar uma configuração na sua câmera que vai fazer com que isso, esses flick, essas possíveis piscadas de tela aí, acabem sumindo. Olha só. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que tu pode fazer pra solucionar esse problema é uma configuração que tu faz na tua câmera, que é bem simples. A galera sempre diz o seguinte. A velocidade do obturador tem que ser o dobro da taxa de quadros. Poxa, tal, como assim? Imagina o seguinte. Cara, tu tá gravando em 1080p a 60 frames. Beleza? Então, a tua velocidade do obturador, ela tem que ser o dobro da taxa, que seria 60. Então, o dobro é 120. Então, tu tem que usar, no mínimo aí, uma velocidade de obturador 1 barra 125, no caso, né? Que a câmera seta só até 125. No meu caso aqui, eu tô usando 1 barra 100. Também tá funcionando legal. Eu tô fazendo uns testes aqui, né? O certo mesmo era usar um pouquinho mais. Mas, sendo 1 barra 100, 1 barra 125, fica legal. Se tu acaba diminuindo, aí vai dar esse problema aí de piscada na tela. Então, lembre-se sempre. A velocidade do teu obturador tem que ser do dobro da taxa de quadros. E em segundo lugar, muitas vezes esses problemas de piscada na tela acontecem pelo quê? Porque o teu arquivo tá corrompido. O teu arquivo tá com algum problema. Isso acontece muito em vídeos mais longos. E em terceiro lugar, esse aqui é pra galera que grava em câmera lenta. Quando tu tá usando câmera lenta, tu tem que ter mais luz. Então, lembra, né? A velocidade do obturador tem que ser o dobro da taxa de quadros. Então, cara, isso vai exigir muito mais da tua câmera. Se tu não conseguir coincidir pra deixar alinhado ali a taxa com a velocidade, vai dar aquelas piscadas na tela. Então, sempre opte, cara, pela luz natural, né? Se tu não tem, vamos dizer assim, a configuração ideal, como eu tô tendo aqui agora pra fazer essa gravação, usa a luz, usa... Tá, me perdi aqui. Usa a luz natural, tá? Luz natural vai ser sempre melhor. Então, agora que você já sabe os possíveis porquês dessas piscadas na sua tela, agora eu vou te passar as possíveis soluções que você pode estar fazendo aí pra realmente solucionar, de uma vez por todas, esse problema aí que com certeza deve estar te dando bastante dor de cabeça. Então, a primeira solução, eu já falei, né? Que é você realmente setar a sua câmera, configurar ela pra que a velocidade seja o dobro da taxa de quadros. Seta a sua câmera, cara, que é essencial pra você realmente ter uma qualidade de vídeo ideal e não passar por esses problemas. Mas, ó, nem sempre o problema tá no equipamento. Calma, calma. Relaxa, que tem solução. Muitas vezes o que acontece... Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês e eu quero colocar depois aqui no computador pra visualizar, né? O que acontece? O meu computador tá com algum problema. Mas, muitas vezes, é porque o drive do computador não tá atualizado da forma correta. Então, isso vai fazer com que a reprodução não seja legal, acabe dando esses problemas, né? De piscadas na tela. Aí, tu vai achar que o problema tá na tua câmera. Mas, não. O problema tá no computador. E pra resolver, é muito fácil, tá? Eu vou te ensinar agora o passo a passo de uma forma bem breve e rápida. Vamos comigo. Então, você vai clicar Windows mais X no seu teclado e vai em Gerenciador de Expositivos. Aí, depois, você vai achar adaptadores de vídeo e com o botão direito em cima, no que aparecer, você atualiza o drive. Simples assim. Tá, tá. Eu fiz isso, mas não resolveu. Beleza. Agora, tem uma outra coisa que tu pode fazer dentro do computador também. Olha só. Então, na barra do Windows, você vai procurar por Gráfico. Você vai abrir as configurações de elementos gráficos e vai desativar essa opção de GPU acelerado e, então, você vai reiniciar o PC. Então, esse é um recurso exclusivo do Windows, tá? Pra diminuir um pouco a aceleração do hardware, que seria a GPU, né? A sua placa de vídeo. Muitas vezes, fazendo isso, vai acabar diminuindo o desempenho, tá? Mas testa, cara. Testa porque tu não tem nada a perder, né? Pra realmente ver se vai solucionar o teu problema. Poxa, tal. Mas eu não tô usando PC. Eu tô usando uma televisão pra conseguir fazer a reprodução, pra mim conseguir ver o que eu gravei. Beleza. Muitas vezes, se esse problema acontece na televisão, é simples. É o cabo, tá? Então, verifica o cabo, seja HDMI, seja DisplayPort, enfim. Porque ele pode estar mal encaixado, danificado. Experimenta trocar o cabo, comprar outro, né? Um de maior qualidade, que talvez resolva o problema. Tá, eu já tentei de tudo. Nada deu certo. Meu Deus, e agora? Eu perdi? Não, tu não perdeu, cara. Na realidade, muitas vezes, quando você tenta tudo isso que eu falei, é porque o teu arquivo tá corrompido. É porque realmente ele tá com algum problema que você não vai conseguir resolver sozinho. E a forma mais ideal de você conseguir resolver é usando o software que a gente usa aqui, né? Que é o Recovered, que é um software profissional mesmo pra recuperar esses arquivos que estão com algum problema aí com apenas três cliques, cara. É bizarro. Três cliques tu consegue recuperar e resolver esse teu problema. Então, eu vou te passar agora o passo a passo de uma forma bem rápida mesmo. pra você conseguir fazer isso. Bora lá. Então, primeiramente, você vai baixar pro seu computador, claro, né? E você vai abrir o programa depois de instalado. E daí você vai selecionar os arquivos que você vai querer recuperar aí, que tá com algum problema, e vai clicar em Recuperar. Agora é só você sentar e relaxar e deixar o programa fazer o resto. Pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do seu arquivo. E depois de pronto, você pode, inclusive, visualizar e salvar ele no seu computador. Cara, é isso. Eu espero muito que eu tenha resolvido o teu problema. Eu espero mesmo. E se não resolveu, deixa um comentário aí embaixo pra nós, que a gente vai ter o prazer de te responder pra realmente te ajudar a resolver esse problema. Mas lembra daquela troca que a gente tem, né? Se eu te ajudei, cara, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, porque toda semana realmente a gente tá com conteúdo como esse valioso pra ajudar não só você, mas também outras pessoas que estão passando por esse problema. Beleza? E é isso, cara. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho